Olá, eu sou a professora Estela, professora de Educação Física e nós vamos dar sequências às nossas aulas EAD, né? Hoje nós vamos dar aula para o sexto ano e vamos falar sobre os esportes técnico-combinatórios e vamos falar especificamente sobre a patinação, né? A patinação sobre rodas e a patinação de gelo. E aí a gente vai ver hoje quem, onde e quando foi inventado, né? Os patins. O crédito oficial pela inversão do primeiro par de patins deve se atribuir a Joseph Merlin, né? Foi nascido na Bélgica no dia 17 de setembro de 1735 e em maio de 1977 Merlin foi a Londres como diretor do museu Cox em Spring Gardens, onde exibiu vários de seus instrumentos musicais, né? Merlin teve exemplos de seus trabalhos em casas de Oxford, né? Que é uma universidade, né? Afetivamente chamavam de a caverna de Merlin, né? Onde ele também mostrava a sua única invenção, que era um par de patins sobre rodas. Mas o seu lugar na história ficou como inventou. Também vai acompanhado por uma anedota engraçada na apresentação da sua invenção na sociedade, né? O escritor da época dizia projetado para rodar entre pequenas rodas metálicas. Provido de um par desses patins e um violino, entrou em um baile a fantasia celebrado em Cartelize House, né? No centro de Londres. Não só provocou a quebra do mesmo do seu violino, mas também se feriu gravemente. Depois desse fiasco, não retornou ao Irze, né? Em patins até 1790, quando o ferreiro parisiense inventou o patins de rodas chamado Patinha Terre, né? Não obstante, ele tornou 25 anos, de modo que esse patins ganhou reconhecimento em Berlim, em 1818. O patins sobre rodas foram usados pela primeira vez na estreia do balé, né? A tradução é o Artista ou Prazeres do Inverno. O balé havia sido criado para patins no gelo, mas como não era possível reproduzir o gelo no cenário, eles foram utilizados por patins de rodas, né? Então, é bem interessante a gente entender esse contexto histórico, quem criou, por que que ele criou, né? Pra quê? Com qual finalidade? Porque é interessante a gente saber como que surgiram umas coisas, né? Ter essa curiosidade. Então, a gente pode ver que por que que ele criou esse patins inicialmente, né? Porque ele era um inventor, ele queria, ele tinha os experimentos dele, né? Tanto que a sala dele era a caverna de melim, se eu não me engano, né? Que tá no nosso conteúdo. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre quais foram as primeiras patentes, né? Dos patins, como que ele foi originado e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os patins no gelo. Esse patim, construído em rodas de metal, madeira ou marfim, montado sobre uma base de madeira com tiras para segurá-las nos pés, os patins eram de um único tamanho. E como as rodas eram fixas, era impossível se deslocar por uma linha curva, né? Já em 1823, em Londres, o Roberto John patenteou o modelo rolito. No escritório de patentes britânicas, né? O rolito era descrito como um aparelho ser fixado aos pés, botas ou outro elemento que cubra o pé, com o propósito e a necessidade de locomoção ou lazer, né? Esse modelo foi feito em cinco rodas fixas em linha, né? E era um sucesso que prontamente atraiu a atenção do público. Surgiram muitos outros modelos patenteados, cada um mais sofisticado que o modelo anterior. Então a gente pode ver uma outra curiosidade, né? Porque inicialmente os patins de rodas, eles eram fixos, né? Então era impossível você fazer curvas ou andar em linha curva, era somente em retilinha, né? Em retas, né? Que você poderia utilizar o seu patins. E a gente vai ver um dos primeiros modelos. Assim os patins começaram a difundir-se, mas tomou muito tempo para ser um verdadeiro êxito, né? Na Alemanha foi aceito popularmente em 1840 e em uma loja perto da cidade de Berlim. Os clientes sedentos foram atendidos por meninas sobre patins. Essa novidade atraiu a atenção de muitos, sem mencionar a melhora do serviço, né? Em 1857, foram abertas duas pistas de patinação em duas zonas muito importantes no centro de Londres. Mais recentemente, em 1863, nos Estados Unidos, James Leonard Plimpton pensou em colocar sobre as rodas suspensões baixas de borracha e assim era possível manobrar o patins descrevendo curvas, né? Então a gente pode ver que ao passar dos anos, o modelo foi sendo mais sofisticado, né? Sendo aprimorado cada vez mais. E aqueles patins que só andavam em retas, agora já poderiam fazer curvas, né? É bem interessante isso. É interessante a gente saber como que aquele produto foi melhorando com o passar do tempo, né? Como, por exemplo, a televisão, né? A televisão era só preto e branco, como que eram, né? Então a gente pode ver que é bem interessante esse processo. Esses patins tinham dois pares de rodas paralelas, diante, adiante e atrás, como as que conhecemos hoje, né? E foram muito superiores a todos os inventados até aquele momento. Pouco depois que os patins de Plimpton foram popularizados, as pistas de patinação tornaram-se lugares de reunião, né? Na Inglaterra, a patinação sobre rodas foi um furô em muitos lugares tradicionais. Mas eram tantas pistas mal cuidadas e mantidas sem condições, a primeira onda de popularidade não durou muito tempo. Então a gente pode ver que todo mundo gostou tanto que foram construídas muitas pistas, né? De patinação. Só que, como foram muitas pistas criadas, muitas pessoas usando, não tinha aquela manutenção adequada que também fizeram com que algumas já ficassem em desuso por mais condições, né? Aí a gente vai atrás da origem da patinação, né? Os patins de rodas, segundo alguns relatos, foram vistos em algumas gravuras curiosas em meados do século XVIII, onde apareciam diversas pessoas patinando com uma roda em cada pé. Essas rodas de 25 cm de diâmetro eram acopladas ao calçado e formavam os primeiros e rudimentares patins. Então, como a gente falou anteriormente, a gente já estava em uma época bem mais avançada, né? Mas vocês verem essa imagem que a gente acabou de mostrar para vocês? É interessante como as pessoas já pensavam de alguma forma nessa ideia, mas não sabiam como fazê-la. Mas é bem interessante, né? Pareciam duas rodas de bicicletas menores para você poder se locomover. E aí a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Esses patins, porém, com rodas primitivas, parecidas com as rodas de uma bicicleta, só que de tamanho reduzido, evoluíram com o passar dos anos e surgiram as rodas metálicas de tamanho menor. O holandês Hans Brinker, em 1733, foi o primeiro fabricante de rodas metálicas e criou os patins sobre rodas, né? De apenas duas rodas em cada pé, ficando essas rodas colocadas em uma base metálica que eram presas aos calçados com correias, preparadas pelo industrial sapateiro belga Joseph Lundsen, permitindo aos patinadores patinar sobre uma superfície de madeira, né? Que eram utilizadas nos ringues da época. E aí, quando a gente vai evoluir agora na história, a gente já vai retornar no início do slide, que a gente já começou a falando para vocês como que já eram as primeiras patentes, como que surgiram. E aí, a gente voltou um pouco na história para vocês entenderem melhor de onde surgiu realmente essa ideia, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a patinação do gelo. A patinação no gelo e a patinação artística, elas são diferentes, são nomenclaturas diferentes, mas são bem parecidas, né? Porque a artística surgiu da patinação do gelo. A patinação do gelo, naquela época, eles utilizavam, por exemplo, quando os lagos ou rios, eles congelavam durante o inverno. E aí, os trabalhadores tinham que atravessar de um local para outro sobre os rios congelados, né? Então, eles utilizavam o patins como meio de locomoção. Vamos ver melhor agora. A patinação do gelo surgiu na Europa. Inicialmente, foi utilizada como meio de transporte, né? Para atravessar lagos e canais congelados. A patinação surgiu da necessidade de atravessar lagos congelados no rigoroso inverno europeu. Daí, se tornou uma prática de lazer, né? Que era restrita apenas ao inverno. Até que foram criados os patins de rodas, que depois começou a ser utilizada recreativamente. Então, a gente pode ver essa ligação entre os dois, né? Foi criado de rodas porque nem sempre os rios e os canais, né? Eles estavam congelados. Então, as pessoas que gostavam praticavam também nos de roda. E a patinação artística, né? De onde surgiu? Quando as pessoas estavam patinando no gelo, elas começavam a desafiar um aos outros quem conseguia fazer, por exemplo, o nome patinando no gelo ou alguns desenhos ou gravuras, né? Que é bem legal. A patinação artística, especificamente, surgiu de uma brincadeira em que os patinadores faziam desenhos no gelo com as lâminas enquanto patinavam. A partir daí, começaram a realizar os concursos para ver quem fazia os desenhos mais bonitos e mais complexos. Dizem que, naquela época, a glória era conseguir assinar o próprio nome no gelo. Bem, desse tipo de competição é que deriva o termo figura skate, né? Como é a conhecida patinação artística internacionalmente. Aí, a gente vai ver agora um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a patinação artística, né? Por que ela é tão conhecida, considerada tão popular e por que ela foi tão difundida. E a gente vai ter dois videozinhos bem legais e a gente vai ver o primeiro agora. Vamos lá! Em Pyeongchang, na Coreia do Sul, uma atleta americana conseguiu fazer um movimento raro em um dos esportes que mais encantam numa Olimpíada, a patinação artística. Pra deixar o gelo lisinho, máquinas pesadas. Antes do início de um show de leveza. Os atletas são avaliados por árbitros que ficam sentados ali naquela mesa azul, bem em frente à área de competição. Se a torcida fica encantada com tudo que os patinadores fazem, quem senta ali não é nada bonzinho. Os juízes avaliam se a coreografia é fluida sem interrupções, se a performance e a música transmitem emoção, a habilidade e o nível de dificuldade nos saltos e giros. A americana Mirai Nagasu impressionou. Foi a terceira patinadora da história a completar em uma Olimpíada um movimento dificílimo, o triple axel, três rotações e meia no ar. Mas se o salto não der certo, finge que nada aconteceu. Tem que continuar sorrindo e ficar no personagem, disse o patinador do Japão. Mas como pensar em tantos detalhes e se lembrar de continuar sorrindo? Parte do nosso trabalho é fazer tudo parecer sem esforço, fácil, disse Tessa Virtue. A patinadora do Canadá fala com propriedade. Foi ouro na competição por equipes. Foram ovacionados por uma plateia apaixonada por patinação artística, mas que não tem mais um grande ídolo para torcer. A maior estrela do esporte na Coreia do Sul é Yuna Kim, campeã olímpica que teve a honra de acender a pira na cerimônia de abertura, mas está aposentada. Hoje, eles ajudaram a preencher esse espaço no coração dos sul-coreanos. Então, como vocês podem ver naquele vídeo, é um esporte levado muito a sério, que é um esporte também olímpico, né? E vocês podem ver a beleza que é esse esporte, né? Por isso que ele é um dos esportes técnico combinatórios, porque tem essa parte da estética. E a gente vai ver um outro vídeo agora, né? A gente pode ver que os patinadores fazem apresentações individuais ou em duplas, um homem e uma mulher. A dança no gelo também pode ser executada em apresentação solo ou em duplas, né? Em 1976, ela se tornou uma modalidade à parte, né? A dança do gelo é muito semelhante à dança de salão. Vamos ver um vídeo agora, vamos lá! A dança do gelo é muito bom. Tchau, tchau, tchau. E aí, vamos lá! Rádio Roa! A dança do gelo é muito bom. Vem, vêm, vêm, vêm! O que é isso? 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 O que é isso?